Você sabia que a formação dos diplomatas no Brasil levou o nome do Barão do Rio Branco? Já parou para pensar o motivo? Você sabia que José Maria da Silva Paranho Júnior é contemporâneo ao período imperial? O Barão, como é conhecido nas fileiras diplomáticas até os dias de hoje, e declarado monarquista, ostentou seu título nobiliárquico mesmo durante a república, onde exerceu diversas funções político-diplomáticas. Assinava Rio Branco, também em homenagem a seu pai, o Visconde. O dia do seu nascimento, 20 de abril, é considerado o dia do diplomata. E é nessa data em que os neodiplomatas, formados no Instituto Rio Branco, órgão do Ministério das Relações Exteriores, são investidos no rol do Itamaraty. Obrigado por assistir!